E aí pessoal, tudo bom? Após 85 edições, o Runtom King frente ao Batman finalmente chega ao seu fim. Então no vídeo de hoje nós vamos fazer um balanço geral a respeito da sua passagem pela revista Dom Mocego e vamos responder a seguinte questão. Existe vida após Dom King? Sim amigos, vamos lá falar de Batman. Vamos lá falar da revista Dom Mocego que semana passada chegou na sua edição número 86. Quem assiste o canal sabe que eu já estava saturadíssimo de Batman depois da passagem do Tom King pela revista Dom Mocego e eu prometi que eu não ia comprar mais. Mas eu sou um verme sem vergonha e estou aqui em mãos com o Batman número 86, o novo run do James Tinian IV. E eu decidi fazer esse vídeo porque eu gostei do que vi aqui nas páginas e queria falar um pouco sobre o que veio antes, falar um pouco sobre o Tom King. E antes de começar, vamos esclarecer umas coisas aqui. O Tom King, ele é sim um bom escritor, tá certo? Eu gosto muito do trabalho dele e quando ele foi anunciado como roteirista do Batman durante o Rebirth, eu fiquei muito animado, assim como a maioria de todos vocês, acredito. A forma do Tom King de abordar os super-heróis, ela é muito particular, né? Os super-heróis, de repente, deixam de ser tão supers, né? Ele aborda mais o lado humano desses personagens. E se tem um personagem que podia se beneficiar dessa abordagem mais humana, esse personagem, sem dúvida, é o Batman. Porque muitos roteiristas que já passaram pela revista Dom Mocego tinham esse problema de tratar o Batman como algo maior do que a natureza e não tratar ele como o homem que ele é. No panteão dos super-heróis da DC Comics, um dos poucos que não tem super-poderes é justamente o Batman. Então você ver o Tom King tratando ele com esse tom mais humanista foi muito bacana no início. Eu acho que a Fórmula Tom King funcionou muito bem até o momento do casamento do Batman com a Mulher-Gato, né? Acho que aconteceu ali pela edição número 50. Mesmo com aquele final broxante, até ali tava bem. E teve momentos marcantes, como o encontro do Batman com o Monstro do Pântano, aquela história do Batman com a Mulher-Gato no telhado. Teve alguns momentos muito, muito bacanas. Mas depois daquilo, começou a ficar muito cansativo. E tanto a verdade que a própria DC Comics decidiu encurtar a passagem do Tom King pela revista do Morcego. Inicialmente, eram previstos sem números. E ele acabou na edição número 85. E o mesmo ponto forte do Tom King é também a sua maior fraqueza. Porque, ao mesmo tempo que é interessante descobrir esse lado mais humano dos super-heróis da DC Comics, não é pra apreciar o lado humano das coisas que você lê revista de super-herói. Se você se interessa por histórias mais pé no chão, então é melhor você ler direto uma graphic novel, né? As pessoas que leem super-heróis normalmente são interessadas pelo lado extraordinário das coisas. Então, beleza. Foi legal descobrir o Batman apaixonado, ver o Batman com dor de cotovelo. A passagem do Tom King foi definitivamente uma lufada de ar fresco dentro desse universo de super-heróis. Mas, depois de 50 edições, encheu o saco, né? É então que entra na jogada ele, James Cineon IV, que fica nas páginas do Batman entre a edição número 86 e a edição número 100, no mínimo. Ele tá longe de ser o cara mais inovador, mas se tem um cara que sabe escrever uma boa história de super-herói, é ele. Como eu disse, não é nada inovador, mas ele faz aquele feijãozinho com arroz bem temperadinho. Batman número 86, como geralmente é o caso em runs de novos escritores, é um bom ponto de partida pra você que não tá valendo Batman. Se quiser começar, pode começar por aqui. E ele não destrói as coisas que o Tom King fez, né? Então, atenção pro spoiler... Atenção pro spoiler... O Alfred continua morto. Sim, o Tom King matou o véi e o James Cineon IV não trouxe ele de volta. Basicamente, a charla começa com o Batman relembrando os diálogos que ele tinha com o Alfred, né? Falando do fato que o Bruce Wayne tinha sempre a mania de ficar rabiscando cidades, né? Como se estivesse planejando a cidade perfeita. O Batman agora, além de homem de negócios, filantropo, artista marcial, detetive, é também arquiteto e urbanista. E ele vai contar agora com a ajuda do Lucius Fox pra desenvolver esse projeto da Gotham perfeita. Uma Gotham tão bem planejada que o Batman seria apenas um detalhe. Só que como nada pode ser fácil pra o Batman, alguém que a gente ainda não conhece reúne um grupo de mercenários encabeçado pelo Deathstroke pra matar ele. Então esse é o plot inicial desse novo gibi do Batman, que é desenhado pelo Tony S. Daniel, que assim como o James Cineon IV, não tem nada de inovador, mas faz um bom gibizinho de super-herói. Vou acertar um pouquinho. Então tá aí, Batman número 86. Me diz aí nos comentários o que foi que você achou dessa edição, caso já tenha lido. E me fala também o que foi que você achou do Run do Tom King em geral. E antes de continuar, eu gostaria de convidar você pra se tornar apoiador do Comic Zone. Sim, com apenas 5 reais por mês, você me ajuda a manter o canal em pé e continuar produzindo vídeos pra vocês todos os dias. E no vídeo de hoje, eu gostaria de agradecer a mais 3 apoiadores. São eles, o Luciano Carlos, o Pedro Akira, a Kawan, o Nodiri e o Gabriel e a Tarelli. Muito obrigado por acreditarem no Comic Zone. E agora eu vou ficando por aqui. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha. Inscreva-se no canal, caso ainda não esteja inscrito. E não esquece de me seguir no Instagram, arroba canal Comic Zone. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.